Eu já nem sei quanto fave eu gastei Tentando escrever uma carta pra te pedir perdão É verdade, não queria ter te mal voado Não achei que isso tudo ia doer assim Evitei me entregar assim tanto pro amor Mas no final eu me entrego e só tenho dor Viajando a todo canto a fim de te esquecer Minha beliche sempre toca que você adora Só vejo o filme que a gente costumava ver Sem você é aqui, o que é que eu vou fazer agora? Mas eu só quero que seja feliz Encontre alguém que faça o que eu não fiz Alguém que te preenche ao ponto de te transbordar Alguém que abra um sorriso só de te olhar Mas eu só quero que seja feliz Encontre alguém que faça o que eu não fiz Alguém que te preenche ao ponto de te transbordar Alguém que abra um sorriso só de te olhar E esse alguém não sou eu E esse alguém não sou eu É verdade, não queria ter te marcoado Não achei que isso todo dia do era assim Evitei me entregar assim tanto pro amor Mas o final eu me entrego e só tenho dor Viajei pra todo canto a fim de te esquecer Viajei sempre toca o que você adora Só vejo o filme que a gente costumava ver Se você é aqui, o que é que eu vou fazer agora? Mas eu só quero que seja feliz Encontre alguém que faça o que eu não fiz Alguém que te preenche ao ponto de te transportar Alguém que abra um sorriso só de te olhar Mas eu só quero que seja feliz Encontre alguém que faça o que eu não fiz Alguém que te preenche ao ponto de te transportar Alguém que abra um sorriso só de te olhar E esse alguém não sou eu E esse alguém não sou eu E esse alguém não sou eu Mas eu só quero que seja feliz Encontre alguém que faça o que eu não fiz Alguém que te preenche ao ponto de te transportar